eu sou o cara do cara eu quero ser o cara eu fiquei, eu quero ser o cara mas pô, eu tenho respeito, um belo de um salário os caras gostam de mim confiam em mim eu tenho tudo pra ficar aqui então eu vou atrás do que? do sonho eu não fui atrás da grana fui atrás do sonho, por isso que a minha saída com o Neymar, ela foi muito bonita assim quando a gente conversa, o Neymar pai eu falo, cara, eu tô indo atrás do meu sonho eu lembro a frase que ele me disse você vai fazer falta, mas vá e tipo, lindo né, do cacete né e aí eu saio e coloco todo o meu foco na internet, eu falo, cara, eu vou mandar minha mensagem na internet, vou mandar minha mensagem na internet, e é a mensagem de maneira genuína, verdadeira pura e criticando alguns paradigmas, porque pô hoje a gente vive no Brasil um negócio chamado positividade tóxica, já ouviu falar nisso? não, não conheço também tem ciência profunda nisso, é o cara que sempre fala é o cara que, é excesso de otimismo tudo dá certo, tudo é maravilhoso tudo vai, no final tudo dá certo se não deu certo, não chegou no final tá com medo, vai com medo mesmo e eu falo, não mano, não é assim que funciona a vida não é tá com medo, vai com medo mesmo tá com medo não vá porque o medo te deixa burro para, pensa cego cego, calma, respira calma aí, velho pensa enquanto os outros dormem você trabalha não, não enquanto os outros dormem você também dorme descansa bem, né porque senão você fica burro não, vai lá foguete não dá ré cara, você não é foguete qual que é o lance do foguete não dá ré? fogo no rabo sabe por quê? porque é o tipo de discurso que você não pode se arrepender, mano exatamente como assim, tu não pode se arrepender? exatamente você não pode dar dois passos para trás não pode, não pode calma, mano não, vai lá foguete não dá ré não, primeiro que você não é foguete segundo que se for olhar para o foguete já está dando ré hoje em dia dá ré porque vem e pousa direitinho calma você pode parar respirar fundo e sim, cara você pode falar eu estava errado eu olhei eu me arrependo então, eu comecei a perceber que campeões não desistem cara, campeões desistem o tempo inteiro o que é que desistir? não está dando certo isso eu vou fazer outra coisa então, aí como eu fui do esporte um puto esportista a comunidade falou esse que esse cara está falando ele está sabendo ele tem bagagem ele viveu ele viveu, mano exatamente eu falei, gente calma lá, meu espera aí, pô isso aqui não é assim isso aqui não é assado eu sou um cara otimista mas eu sou realista esse papo de se está comendo vai com medo mesmo? não, calma calma e aí pegou o timing internet gostou esse cara de verdade acho que eu vou seguir esse cara e aí aí eu dei eu tive a oportunidade de criar várias coisas que viralizam narrativa fui autoral criei palavras groselha chinela vai cantar sabe termos que tica-ra-ca-tica tica-ra-ca-t que é hitmaker mas que é fala fiote que Deus fala fiote fala fiote só que quando eu chego na internet eu já era mestre pela USP duas pós-graduações professor universitário 11 anos atleta eu já tinha mais de 30 anos eu sabia organizar uma ideia já tinha escrito 3, 4 livros e aí quando eu chego na internet eu falo olha vocês gostariam por exemplo de comprar um curso meu aí o cara fala não, mas quem está vendendo um curso é um professor eu utilizo a internet escalo e aí eu comecei a ver um volume de dinheiro chupa Neymar chupa Neymar está difícil escuta essa quando eu estava no Neymar o Nigro o Nigro veio aqui o Bruno veio aqui o Peirini com a Malu adoro o Bruno adoro a gente era sócio no Grupo Prima até esse ano é eu estou ligado está ligado né o Bruno é gente boa pô em 2017 eu estou lá no Instituto Neymar o Nigro vai lá ele fala mano isso aqui é lindo maravilhoso e tal aí eu dei uns 3, 4 dias eu mandei mensagem para 10 pessoas no Whatsapp falei assim cara eu estou no momento reflexivo da minha vida me classifique em uma ou duas palavras aí os caras vieram forte, mentone, inteligente o Nigro falou deixa eu pensar Whatsapp uns 20 minutos ele tem a palavra eu falo manda aí ele mandou desperdício caralho eu falei desperdício caralho entendeu Nigro a dinâmica quer que eu repita quer que eu explique de novo o exercício eu falei mano por que ele manda assim um cara inteligente como você ainda está rico nossa é um puta desperdício caraca aquilo foi eu falei mano aí começa a minha relação com o Nigro que foi um cara o Nigro me ensinou a ser rico que é diferente de ganhar dinheiro o Nigro me ensinou a ser rico claro na toa que ele é o primo ele é o primo o Nigro me ensinou a ser rico eu gosto mais das primas mas as primas são melhores é prima rica né é ótimo mas tudo bem ele quer ficar com o primo rico fica deixa ele o Nigro mudou a minha vida você queria ficar com então cada momento teve alguém sabe e sempre a vontade de ser alguém na vida de dar certo aí eu experimentei a escala que é o que vocês fazem há muito tempo que quer pegar uma mensagem mandar pra milhões de pessoas e eu preparei minha audiência pra comprar algo que elas acham que tem valor é uma audiência que compra que fala eu topo gostei fala o cara compra meu livro pum vendi livro pra caramba cara compra um evento meu pum comprei cara eu estou te indicando essa água compra e aquele ecossistema de negócio ao meu redor ficou muito forte e aí comecei a ver dinheiro pesado grande grande muito dinheiro aí puto primeiro milhão caraca segundo milhão terceiro milhão quatro milhão abre empresa tal vai faz negócio aí não quis mais ter programa de tv mais nada não quis hoje eu saberia fazer melhor com certeza hoje eu saberia fazer com certeza mas é a vivência né não dá exatamente foguete não dá ré né é o que você falou tomou uma lapada pra aprender só que tem uma coisa muito 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 infinitamente mais legal que o dinheiro dinheiro é bom mas tem uma coisa que é a transformação ano passado eu falei assim galera você está na praia de santos cinco da manhã dia dezenove de dezembro quem quiser vai foram mil e duzentos pessoas aí eu olhei aquilo bola eu olhei aquilo cara eu falei cara o que eu vou fazer na minha vida eu falei vou tirar foto com todo mundo todo mundo ficou eu falei Jesus amado primeira pessoa a tirar uma foto uma mulher bonezinho abarreta ela falou assim Joel um dia estou um dia limpa eu falei por que? eu uso droga e não usei por tua causa só pra vir aqui eu falei que droga ela cocaína cacete segunda mulher abre a mão uma fila tá de mil e duzentos pessoas segunda fila a mulher abre a mão eu abri a mão tinha um broche do alcoólicos anônimos ela eu era alcoólatra caralho você tá me lembrando uma outra história que eu não posso falar aqui mas tudo bem e só foi depoimento usava droga tomava remédio é tem me matar não me matei por que? porque eu vi uma live tua porque eu vi um podcast que legal aí eu falei eu comecei 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 do caralho porra essa é a parte mais tesão da parada e oi Obrigado.